Mande a sua mensagem e participe conosco do nosso quadro Maternidade em Foco. Dr. Silvio Mori vem respondendo a pergunta dos nossos telespectadores. Hoje, o seguinte questionamento. Se o meu bebê está pequeno para a idade gestacional, qual pode ser a causa? Dr. Silvio te responde. Você vai no obstetra e ele fala, olha, o resultado do tração mostrou um percentil na faixa inferior, um percentil baixo. O que é isso? É o peso do neném. Normalmente, numa faixa de idade gestacional, por exemplo, 30 semanas, existe uma faixa de peso ali. E, às vezes, o neném está em uma faixa inferior e as mães, naturalmente, se preocupam. Sempre querem ter o neném gordo, saudável. Estiver um pouco abaixo a essa preocupação. O que pode causar o neném com o peso um pouco abaixo ou na faixa inferior? Primeiro, será que você está tendo uma nutrição adequada? Pode parecer, assim, um pouco estranho, mas algumas mães, elas são orientadas a ter uma alimentação mais regrada. E eu vejo as mães seguirem, assim, uma risca. E elas ingerem muito pouca caloria. E ao longo de semanas, e ao longo de semanas, ingerindo pouca caloria, realmente há uma restrição e reduz mesmo o peso do neném. Então, o primeiro fator de um neném não estar tendo um peso adequado seria a nutrição. Como está a nutrição da mãe? Ela está muito restritiva? Ela passou por algum problema de saúde, que fez ela se alimentar pouco? Tem um insadênio que deixa muito derrubada. Outros fatores podem também estar ocasionando, assim, uma não alimentação adequada da mãe. Segundo fator, está tendo uma hidratação adequada, quantidade de líquidos da normal. Nós sabemos que uma baixa hidratação leva também, ao longo do tempo, a uma redução. Pode interferir no ganho de peso no neném. Outro fator bastante comum é o estresse, controle de estresse. Mães que estão em jornais de trabalho muito longas, submetidas a muita pressão, elas também atarefadas ali, às vezes não conseguem se alimentar direito. E o próprio estresse leva a uma restrição no desenvolvimento do neném. Pode ter, inclusive, associado a problemas de pressão arterial, elevação da pressão arterial, faz com que contraia poucos vasos, chega a menos sangue para o útero, e o neném começa a ter um desenvolvimento um pouco abaixo, ele fica no baixo peso. Associado a esse também, outro fator, é quando tem um descanso inadequado. Por várias razões, às vezes a mãe não consegue ter um descanso, um repouso. Então é importante que você, gestante, tenha um... Além do sono, durante o dia também, procure ter aquele período em que você possa ficar... Sempre deitado, sempre deitado, esticar as pernas, colocar em um lugar um pouco mais elevado. Enfim, relaxar toda essa circulação, essa musculatura abdominal, para que a circulação possa fluir de maneira mais adequada. E isso também favorece você a ter um desenvolvimento normal do peso. E isso também vai ter um desenvolvimento normal do peso.